Eu cheguei de muito longe E a viagem foi tão longa E na minha caminhada Obstátulos na estrada Mas enfim aqui estou Mas estou envergonhado Com as coisas que eu vi Mas não vou ficar calado No conforto acomodado Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu Do novo veneno As crianças são levadas Pela mão de gente grande Quem me trouxe até agora Me deixou Me deixou e foi embora Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu Quanta coisa aconteceu No mundo É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso sim, é preciso É preciso dar um jeito, meu amigo Obrigado.